Olá, pessoas! Professor Thiago aqui para mais uma videoaula sobre Xamarin Forms. Bom, essa é a segunda videoaula do nosso aplicativo AppFit. Na primeira videoaula, eu apresentei a ideia para vocês, demos uma pincelada na configuração do ambiente de desenvolvimento, criação do primeiro projeto, e aqui estamos nós para criar a estrutura do projeto e a nossa interface gráfica. Muito bem. O projetinho está aqui executando, e aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou dar o stop nele, vou minimizar o emulador. Se você está usando o emulador, jamais, jamais, jamais feche o emulador durante a aula. Isso vai matar a tua aula, especialmente se você estiver com HD mecânico. Essa é uma das coisas super importantes que você não pode fazer. Outra coisa que você não pode fazer é esquecer de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de compartilhar com os seus colegas, que o conteúdo seja relevante, que me ajuda também. Pois então, estamos aqui no nosso projetinho cru. Vou até fechar aqui a main page. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora vai ser importar as imagens. Esses ícones bonitinhos aqui, está na outra tela, deixa eu trazer para cá. São os ícones bem simplesinhos que eu baixei lá no Freepeak, que a gente vai utilizar aqui no nosso projetinho. Então, já deixei eles renomeados, sem acento, sem traço, nome, tá? Underline pode, traço que não. E nós vamos importar para o nosso projeto Android, né? Por que o projeto Android? Porque eu vou testar esse app aqui no Android, né? No caso aqui no emulador, você pode instalar no seu dispositivo também. E o que é legal, o que os alunos gostam, né? De programar o aplicativo e sair com ele pronto da aula, né? Então, ó, que legal, fiz aqui na aula hoje. Eu fiz ao longo das últimas semanas. É bem interessante. E, bom, aonde que tem que colocar essas imagens? É assim, ó. Eu vou copiar aqui o caminho. Coloquei na área de trabalho aqui, mas eu vou copiar para adiantar aqui a nossa conversa. Eu sei que a última videoaula ficou bem longa, peço perdão por isso. Então, vem aqui, app fit Android, nosso projeto Android, ó, ponto Android. A gente tem a pasta resources e a gente tem a pasta drawlabel, né? Então, tudo que é imagem a gente pode tacar aqui dentro que a gente recupera depois. Isso falando a grossíssimo modo, né? A gente tem outras pastas aqui para imagens de diferentes resoluções, né? Resoluções, perdão. Então, né? Sem querer esticar muito a nossa conversa, a gente pode colocar dentro da drawlabel, que vai ser sucesso também. Então, adicionar item existente. Ele vai abrir a tua pasta do projeto, tá vendo? D, dev, app, rascunhos, app fit, tudo mais, né? Eu vou colar aqui o meu caminho da área de trabalho. E chegou aqui nos meus ícones, né? Já selecionei todos de uma vez aqui. Adicionar. E aí, já vem, né, todos os íconezinhos aqui para o projeto. E é muito importante que você faça esse caminho. Pelo menos as outras vezes que eu taquei direto dentro da pasta drawlabel, não deu bom. Então, faz esse caminho aqui, que é sucesso. Então, do nosso projeto Android, o que eu queria mexer é isso, tá? Se você quiser aprender a fazer splash screen, trocar o ícone do app, estilizar o app, né? Procura aqui no meu canal app guia dev. Lá no guia dev foi splash screen, bastante coisas de estilo, trocar o ícone do app, trocar o nome do dispositivo. Tem bastante conteúdo nesse sentido naquele projeto. Então, dá uma olhadinha nele que você vai curtir. Nesse daqui eu quero focar bastante no MVVM e no S-Klight. Então, aqui, ó, no projeto Android eu já resolvi. Então, aquele 1% que eu falei para você que eu ia mexer no projeto Android, eu já acabei. Agora faltam os outros 99% do aplicativo. E, para começar, eu vou vir pela parte mais fácil, né? Vou voltar aqui para o projeto comum e eu vou criar os diretórios para acomodar o nosso projeto. Então, o primeiro diretório aqui vai ser o helpers. Está criado. Clica em cima do nome do projeto comum de novo, né? Botãozinho direito, sempre, né? Adicionar, nova pasta, models. Se você olhar outras videoaulas minhas, você vai ver que eu, às vezes, crio um model, né? No singular. Bom, se você olhar na documentação da Microsoft, você vai ver que está no plural. O que muda isso no projeto em si? Nada, né? Mas eu tento manter uma consistência com a documentação oficial. Acho que faz mais sentido, né? Então, helpers, models, view model e agora views. Adicionar aqui, views. Então, só para a gente recapitular, né? Views é a interface gráfica do nosso aplicativo. O que é a interface gráfica de um projeto Xamarin? É o arquivo xaml. Parece html, parece xml, porque é fortemente inspirado, né? Então, a gente vai usar esses componentes para construir a nossa interface gráfica. E aí, o que é mais, né? Ah, importante, né? Aqui, ó, em dependências, pacotes, né? Eu vou adicionar mais um pacote aqui, que é o pacote do SQLite, né? Que vai fazer aqui uma grande abstração para a gente das outras camadinhas, né? As outras coisas que a gente vai precisar acertar no nosso projeto para ele funcionar, né? Redondinho. Então, clica com o botãozinho direito aqui. Você vai vir em gerenciar pacotes do Nugget. Isso aqui é muito legal, gente. Tem muita distribuição de código, muitos e muitos pacotes. Só toma cuidado para você não fazer a pesquisa aqui no instalado, tá? Toma cuidado com isso, né? Aqui você pode fazer a atualização dos pacotes também. Eu não vou fazer porque eu não vejo a relevância disso agora, né? Xamarin Essentials, a gente não vai usar. Vai progredir da 1.6 para 1.7. E o Xamarin aqui vai progredir da 2012 para 2083. Então, tem algumas atualizações, né? Algo relativamente recente. 12 de fevereiro, né? Tem uma que foi lançada, acho que uma semana atrás, né? Então, tem umas coisinhas novas para vir aqui. Mas aí, nessa etapa, em agosto de 2021, são correções pontuais. O grosso mesmo, como eu falei para você na última videoaula, vem com a .NET 6. Bom, vamos vir aqui em procurar. Acho que vai até aparecer aqui no meu autocomplete. Lá, SQLite.net.pcl. Então, vamos selecionar esse pacote aqui, né? E vamos instalar. Pode ser que o teu Visual Studio peça algumas autorizações de licença, né? Adivinha o que você tem que fazer, né? Pode autorizar. Ele vai fazer o download para você. Já vai colocar aqui disponível e pronto. O pacote, o plugin, como você prefira chamar, já está aqui pronto para você usar. E aí, belezinha, né? Pelo menos a parte básica aqui do nosso projeto, nós já criamos. Então, agora, eu vou prosseguir aqui com a criação de cada um dos arquivos. Primeiro, eu vou criar todos os arquivos. Depois, a gente volta montando, tá? Então, vou minimizar aqui a parte das dependências. Vou começar aqui pelo helper. Vou criar a nossa classe que vai encapsular todas as funcionalidades para lidar com o nosso banquinho de dados. Então, eu vou vir aqui, adicionar classe. Já seleciona para nós aqui. Então, já está item C Sharp, classe, né? Vamos colocar aqui, ó. Um nomezinho bem original, ó. SQ. Vamos colocar o L aqui, ó. Vamos lá. O Tiago. SQ Lite Database Helper. Belezinha. Está aqui, está criado. Criou o arquivo para a gente aqui. Daqui a pouco, a gente volta nele, né? Deixa eu fechar aqui. Nosso model. Mesma coisa, né? Nossa classe de domínio. Botão direito, adicionar classe. Vou seguir o nosso combinado. Vou chamar ela aqui de atividade. De atividade física, né? Poderia chamar exercício também, né? Não vai entender porque aqui na minha cabeça eu deixei aqui atividade. Então, aqui ele está criando os arquivos para a gente. Depois eu volto recolhendo todo mundo, tá? E agora eu só vou pular a ordem, tá? Eu vou pular a ordem porque eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou seguir a minha nomenclatura aqui do meu rascunho. Primeiro eu vou criar as views. Depois eu vou voltar e criar as view model. Para você entender qual que é a grande sacada aqui do MVVM. Pô, Tiago, já vai começar a explicar MVVM. Vou te dar umas ideias já. Para você ir entendendo por que a gente acaba utilizando esse padrão de projeto, tá? Mas aí, quando a gente for implementar direitinho, eu vou entrar mais a fundo para a gente pegar qual que vai ser o esquema. E uma coisa importante, né? Não me deixe esquecer. Eu quero pegar esse projeto, comentar ele inteiro. E aí eu vou colocar no Git, igual eu te falei na aula anterior. E disponibilizar para você estudar ele também, né? Você pode entrar no meu Git. Se você não souber mexer com o Git, não tem problema. Você pode fazer o download do arquivo zip depois. E dar uma boa olhada no meu código-fonte, tá? Sem nenhum problema. Bom, views. Adicionar. Novo. E agora, item existente. Sabe por quê? Porque a gente vai adicionar a content page. Então, qual que é o caminho seguro para você achar a página de conteúdo do Xamarin? Você vai vir aqui em Xamarin Forms. Content page. É a content page sem o C Sharp, né? Porque a gente quer criar o kitzinho. O que é esse kit? O arquivo XAML e o arquivo CS. Mas por quê, Tiago? Porque assim, todo arquivo XAML, ele está amarrado com o arquivo CS. Que, teoricamente, seria os comportamentos dele. Mas você vai ver que isso não é muito legal. Então, eu vou colocar aqui cadastro atividade. Vou adicionar. Belezinha. Está aqui. Está adicionado. Vou criar agora também mais uma content page. Então, vai ser lista atividades, né? Acho que os nomes são auto-explicativos, né? E vou criar uma paginazinha de sobre aqui. Só para a gente fazer uma gracinha, né? Ver. Dar uma melhoradinha nela aqui. Mas tudo bem, né? Sobre. Beleza. Então, essas vão ser as nossas três possíveis interfaces gráficas, né? Não, não errei a conta. Tem a main page, mas você vai entender qual vai ser o papel dela. A main page vai ser a nossa casca, né? Para a gente montar a estrutura de navegação da Shell. E agora, a nossa view model vai funcionar da seguinte maneira. Dentro do padrão MVVM, toda view tem uma model. O que isso significa? Significa assim. Todos os elementos que estão na minha view, eles são mapeados na view model. Então, se eu apertei um botão na view, esse comportamento, né? Do que vai acontecer quando eu apertei um botão, não vai estar descrito no mesmo arquivo da view. Ele vai estar descrito na view model. Por que que isso é importante? Pensa numa equipe de desenvolvimento, você e outra pessoa. Porque dá para paralelizar o processo. Imagina só, você gosta de front-end e tudo mais, você vai, monta, se diverte com os estilos, faz tudo lindo, maravilhoso. O teu sócio, o teu parceiro de desenvolvimento, teu colega de PCC, ele pode estar programando os comportamentos da interface. Então, dá para paralelizar muito o desenvolvimento. E aqui você está imaginando que dá para ter uma terceira pessoa trabalhando no mesmo tempo, né? Então, acabei de falar que, ah, vamos criar aqui essa classe que vai encapsular os comportamentos do banco de dados. Já podia ter uma pessoa fazendo ela, né? Isso que é legal, né? Da programação orientada a objetos, de utilizar um padrão de projeto. Você pode paralelizar os trabalhos. Além de, vamos dizer assim, você faz o aplicativo hoje. Daqui dois anos, teu cliente pede para você dar manutenção. Você volta, ele segue um padrão, né? Então, o padrão de projeto, você não costuma mudar, né? Então, você vai sacar rapidinho o que foi implementado dois anos atrás. Porque eu não sei você, né? Estou implementando esse aplicativo aqui com vocês hoje, né? Daqui a três semanas, eu não vou lembrar direito o que eu fiz. Então, a importância de deixar um código limpo, né? Clean code. O ideal é que não precise de comentários, né? Mas comentários são bem-vindos também para você entender o que foi implementado. Muito bem. Bom, estamos aqui. Vamos criar a view model, né? Vamos lá. Então, eu tenho uma view chamada cadastro atividade. Então, eu vou ter que criar uma view model assim, ó. É uma classe, tá? Então, classe C Sharp comum, tá? Não crie uma content page. É uma classe comum. Então, vamos lá. Cadastro atividade view model. Cuidado para não errar a nomenclatura aqui, tá? Uma dica de ouro. Se você errar a nomenclatura, exclui o arquivo e cria de novo, tá? Renomear coisas aqui no Visual Studio não dá bom, tá? Eu já tentei e não é legal, não. Ok. View model criada. Vamos criar agora a view model da lista atividades. O sobre não vai ter nenhum comportamento. Então, eu não vou criar uma view model para ele. Se tivesse, criaria. Muito bem. Lista atividades. View model. Muito bem. Então, olha só que interessante, né? Nessa primeira tacada, a gente já veio e já criou todos os arquivos que a gente vai usar aqui no nosso projetinho. Então, agora já temos um projeto com uma caretinha, né? Já está mais ou menos delineado o que nós vamos mexer aqui. Agora, o que vai ser bacana? Conforme você vai criando, ele vai adicionando todo mundo aqui, né? Então, deixa eu fechar tudo aqui para não poluir a nossa tela. E vamos testar a tal da Shell, né? Vamos montar a cara dela aqui e ver como que ela se sai. Então, presta muita atenção aqui para você não errar. A nossa main page é a página inicial do aplicativo. Eu vou deixar a main page padrão. Dá para mudar? Dá para mudar. Precisa mudar? Não precisa mudar. Então, você vai abrir o seguinte. Você vai abrir o arquivo XML. Deixa ele aqui quietinho. E você vai abrir também o arquivo que está amarrado nele, né? O arquivo CS. Como que você acessa ele? Só você expandir aqui. Então, mainpage.cs. Estão os dois aqui. Dois parça, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Aqui no main page, ele está como content page. Você vai vir aqui e você vai trocar para Shell. Quando você trocar para Shell, ele vai trocar aqui embaixo no fechamento da tag. E ele vai dar esse tantão de coisa aqui como errado. Isso aqui é a construção da interface gráfica que vem de exemplo, né? Aquela mensagem de bem-vindo. Que não serve muito para a gente agora, né? Vamos montar a interface direitinho daqui a pouco. Aí a gente entra em detalhes e vê, né? Então, por hora, vamos vir aqui e vamos apagar todo mundo aqui. E vou salvar. Isso vai dar um erro, tá? Vai dar um erro lá no arquivo .cs, porque ele está falando que a nossa main page, ela não está herdando de uma content page. Aliás, ela não está herdando aqui, né? Mas o código lá do xaml é uma shell. Então, o que a gente tem que fazer? Adivinha? Vamos vir aqui e trocar para shell também. Aí agora fica todo mundo aqui em consonância, né? O arquivo .xaml e o arquivo .cs. Aí o que nós vamos precisar fazer agora? Agora é só montar a nossa estruturazinha básica de navegação, né? E uma das coisas super legais da shell é isso, ó. Quero criar aquelas tabs, né? Horizontais ali, né? No final da tela. Você vem aqui, ó. Tab bar. Pronto. Já criou? Já, já criou. Tem que adicionar os itens agora, né? Então, vamos adicionar a primeira tab. Então, tab. Vamos dar um title para ela, né? Vamos colocar aqui nova atividade. Belezinha, né? Ela vai ter um ícone, né? A gente importou ele. Você lembra o nome dele? Acho que era exercício. Vou colocar aqui. E para a gente poder navegar, né? Poder dar ênfase nessa tab, trocar para outra tab, a gente tem que definir uma rota. Que é uma espécie de apelido para ela, nesse caso aqui. Nesse caso aqui. Eu vou chamar de cadastro atividade. Deixa eu dar uma curtadinha aqui. Beleza. Feito isso, vou fechar aqui a minha tab. Dentro da tab, ó. Então, dentro dessa parte do cursor, o que eu vou definir? Eu vou definir uma shell content. O que é a shell content? É o que essa tab vai abrir. E aí você define dessa maneira. E aqui começa uma coisa que muita gente costuma encrencar. O que nós vamos fazer? A gente vai falar que vai abrir dentro do conteúdo da shell, é uma visualização. Para isso, e é uma coisa meio bizarra do Xamarin agora, eu concordo, né? A gente tem que declarar um namespace XML. Aí, peraí, aí você fala, peraí, Tiago. Que papo é esse? Calma, tranquilo. Vem aqui, no cabeçalho, né? Vamos colocar um atributo. Vixe, olha só. Vamos alinhar isso aqui. XMLNS XMLNS Belezinha. Vamos chamar, vou dar um apelido para ele, de views. E aí a gente vai falar para ele o seguinte, ó. A gente vai referenciar a nossa pastinha, né? O nosso diretório que contém as views. Vamos colocar aqui, ó. CRL Namespace Você vai achar esse trabalho meio estranho agora, mas você vai ver que isso aqui vai facilitar a nossa vida no futuro. Vamos chamar aqui AppFit. Pessoal, autocomplete já vai funcionar. Ah, não. Não sei se isso é um bom sinal. Ah, aqui, ó. Coloquei um S a mais. Muito bem, já deu tudo certo aqui. Um sintoma, né, que deu tudo certo, é você vir aqui e bater o ponto, tá? Aí o autocomplete aqui, ó, já vai... Tá vendo que ele tá listando Helpers, Models, ó, o views aqui, ó. Completou bonitinho. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui. Views. Tá vendo, ó, que ele é um que eu já referenciei o namespace, que tem esse abre e fecha chaves aqui, ó. Porque aí você já vai ter acesso, ó, a todas as páginas que a gente tem dentro dele aqui, ó. Então, o primeiro é cadastro de atividade, né? Então, pega aqui. Vamos dar um title. E você vai entender onde é que esse title vai aparecer, né? Vai ser... Ah, cadê? Vou deixar uma coisa aberta aqui. Tem. Vai ser essa partezinha aqui, ó. É o title que a gente vai referenciar aqui. E esse title aqui, de onde que vem esse title? Daqui da tab. É o title que aparece quando você aperta, né, segura, clicando aqui. Uma espécie de textinho pra orientar o usuário. E o title da content é o que aparece na barra de navegação, navigation bar aqui em cima, né? Então, vamos colocar aqui. Cadastro de atividade. Muito bem. E só. Faz assim que é sucesso. Belezinha. Então, só de você clicar nessa tab, né, que vai ter o iconezinho do exercício, ele já vai abrir esse conteúdo pra você. Sem necessidade de programar navigation page, nada do tipo. E lá atrás, né, no código de programação C Sharp, se a gente precisar chegar, né, nessa tab, a gente vai usar a rota. Aí, meu amigo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, a gente vai dar o famoso ctrl-c e ctrl-v, pra essa aula não ficar com um milhão de horas também, né? Vamos vir aqui e colocar minhas atividades. Que vai ser, vamos colocar aqui, né, meus exercícios. E o nosso caminho de rota, né, vai se chamar aqui de, muito originalmente, né, minhas atividades. Aí eu vi que eu cometi um erro aqui, coloquei um a mais no rolê, né? Não vai dar bom. E aqui, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, lista de atividades. Vamos renomear o título aqui para minhas atividades no plural. E agora a nossa última tab, ou tab, como você preferir, vai ser o sobre. E o ícone era sobre também, né? E a rota, não precisa de rota aqui, que só um vai acessar ele depois. Ah, mas deixa, vai. Já está aqui, já faz. Eu ia ficar sobre, sobre, sobre. Está muito criativo isso aqui não, mas tudo bem. Vamos colocar aqui. Sobre. Sobre o app, vai. Belezinha. Está aqui, está criada a navegação da Shell. Está pronta. Vamos testar? Uma dica importante, né? Eu vou testar aqui. Vou colocar na home aqui do app, né? Vou executar para você ver. Como a gente fez muitas alterações, Essa compilação, né? Pós muitas alterações, ela vai ser mais demorada, né? Porque ele vai estar montando um monte de coisa do aplicativo, enfim. Então, fica esperto com essa primeira parte, tá? Não é nada de outro mundo, né? Só que se demorar um pouquinho a mais, fica ligado que é por causa disso. E qual que é o resultado esperado aqui para a gente, né? O resultado esperado vai ser Algumas telas com mensagem de boas-vindas. E a gente vai conseguir alternar, né? Clicando nas tabs embaixo. Bom, vamos pensar qual que vai ser o nosso próximo passo aqui depois, né? Enquanto ele vai compilando, Enquanto essa barra não trocar a palavra, Não já não vai interessar muita coisa, né? Bom, legal a gente fazer passo a passo, né? Para a gente não perder o fio da minhada. Deixa eu ver o que vai ficar interessante a gente fazer. Se a gente sair do ponto que a gente está agora, né? Que a gente criou a shell e essa navegação mais básica E for direto para a view, Na hora de criar a view, A gente vai esbarrar em alguns conceitos de MVVM. E aí pode travar a sua cabeça. O que eu acho que vai ser bacana a gente fazer, então? Vamos pegar e vamos definir No próximo capítulo, né? Do nosso curso aqui. Qual que vai ser a etapa, A parte da classe de domínio. Então, a gente vai criar aqui, né? Especificar quais são os campos da nossa tabela. E aí a gente já implementa também Toda a nossa classe do SQLite Helper. Para deixar, vamos colocar assim, A nossa API pré-estabelecida Para a gente usar depois, né? Então, acho que vai ficar uma divisão mais bacana. E como a gente já vai ter uma ideia De como que é a nossa tabela do banco, Aí a gente monta a interface bonitinha. Fazendo, né? O comparativo, Vamos colocar assim, proporcional, né? Vamos lá. Cruza o dedo. Para a gente ver se deu tudo certo aqui. A gente já vai ver o resultado Da navegação em Shell. E está aqui, né? Cadastro de atividade. Os nossos ícones pegaram. Muito bem. Estou muito feliz com isso, né? Bom, está trocando só aqui em cima, né? O conteúdo aqui não troca Porque a gente não editou as páginas. Mas já deu certo, né? Perceba que sem muito esforço, né? Apesar de demorar tanto para falar. Não sei como é que as minhas videoaulas Pega meia hora assim, não tiro. Mas a gente já tem aqui Um appzinho com uma caretinha, né? Legal. Bom, gente. Então, nessa videoaula A gente atingiu o nosso objetivo. A gente montou a nossa Shell. Na próxima videoaula A gente vai dar um tempinho Dessa criação de interface gráfica. Aí a gente vai criar a nossa classe de domínio E a nossa classe helper Para já dar uma caretinha, né? Aqui no projeto. Obrigadão e até a próxima. O que é um tempinho?